Quer suplementos bons e baratos? A Growth tem uma linha completa de suplementos. Tem whey protein, creatina, glutamina, pré-treino, vitaminas, além de uma linha completa de acessórios e até roupas de treino. Tudo o que você precisa. E usando o cupom de desconto trechosmaromba aqui do canal, você ganha um desconto extra na compra. Acesse diasuplementos.com.br e confira. O Alan Nery mandou assim, meus resultados no adipômetro dão sempre menor que 8%. Coaches me falaram que tem algo errado, pois é um número, para atleta em competição. E visualmente não sou tão seco assim. Faz sentido? Tenho 1,80 e peso 89 quilos. Bom, primeiro, dobra cutânea é uma estratégia muito inteligente para determinar percentual de gordura, mas é algo muito técnico. Tem que ver se você está realizando a dobra cutânea e dobra cutânea não é só na pele do abdômen. Então, dobra cutânea é numa série de locais. Nos flancos, no tríceps, nas costas, em locais principalmente que demonstram que você tem uma dobra cutânea mais grossa. Ter 8% de gordura, me desculpa, você já tem, se você acha que você tem 8% de gordura, você tem que ter um corpo extremamente definido. Vocês têm noção do que é ter apenas 8% de gordura? Cara, tem que ter abdômen definido, pernas definidas, braços definidos, porque eu estou falando de apenas 8% de gordura. Você tem quanto, mais ou menos, Renato, se você for se chutar agora? Nesse momento? É. Deve estar na casa mais ou menos de 8%. 8%? 6 a 8%. Seco, abdômen marcando. Não, eu estou fibrando glúteo, fibrando peito, fibrando o ombro, fibrando o posterior de coxa, e aí eu vejo que eu estou na casa de 6 a 8. Boa. Com 89 quilos ainda. É, então, 89 quilos com 1,80m ainda. Qual a melhor estratégia para amenizar o rebote de um final de semana que vai pisar a jaca? Como, por exemplo, um casamento. Sei que o certo é se controlar, mas vale abaixar as calorias antes ou depois? Boa pergunta. Então, vamos lá. Você está focado, está no plano, e surge um evento, um casamento, uma festa de aniversário, qualquer coisa que você sabe que você vai comer pra caramba, vai beber, vai meter o pé na jaca. Como reduzir os impactos dessa jacada? Primeiro ponto. Bebida alcoólica. Se você vai beber, tente ao mesmo tempo se hidratar. O álcool, ele é desidratante. Se você ir bebendo e tomando água, você reduz o risco de acordar no outro dia numa ressaca. Legal? Segundo. Você vai extrapolar em calorias. Vai comer bolo, vai comer lanche, vai comer isso, você sabe, você vai explodir em calorias. No outro dia, quando você acordar pela manhã, você tem uma reserva calórica considerável dentro do seu organismo. Uma estratégia inteligente? Realizar um jejum. Ficar algumas horas em jejum. Então, eu não vou tomar café da manhã. Vou estender esse jejum até a hora do almoço, ficando 12, 14, até 16 horas em jejum. Durante esse jejum, eu vou tomar bastante água. Afinal de contas, eu comi muita besteira. e hidratar é uma forma de ir ali, limpando o meu organismo. Outra dica. Faça atividade aeróbica. Lembra que eu disse que você está cheio de calorias no organismo? Bora gastar essas calorias. Faça treinos. Treine. Musculação. Aeróbico. Gaste esse excesso de calorias. Reduza a quantidade de carboidrato, de gordura, desses macronutrientes que te propõem energia. Afinal de contas, você tem uma energia em estoque. Bata. Mantenha a sua taxa de proteína. Coma bastante fibras, vegetais, frutas. Frutas de baixo índice glicêmico ali, de baixa carga glicêmica, para que você tenha aporte calórico vindo do dia anterior e automaticamente o gasto calórico necessário. Você vai acordar na segunda-feira com 80% do prejuízo já retirado. Fera. Essa dica é fera, Renato. Fera. Eu assino embaixo. Fera.